A Besser Engenharia e Construção é uma construtora que atua no segmento de construção e reforma nas áreas residencial, comercial e corporativo. Nosso trabalho se inicia na viabilidade do projeto em conjunto com o cliente e o escritório de arquitetura, passando por toda a compatibilização de projetos, desenvolvimento de cronograma e planejamento de obra, seguindo com a mão de obra especializada para uma execução com qualidade e equipe de engenharia experiente para um correto gerenciamento dos fornecedores envolvidos, conduzindo para a entrega do trabalho completo ao cliente.